O projeto que transformou o Miro Estrela em MIT é de autoria do deputado estadual Itamar Borges. Com a nova classificação, o município garantirá anualmente cerca de R$ 650 mil para investimento no turismo e ampliará o lazer para a população. Em sintonia com as necessidades básicas da população, o deputado trabalhou e conquistou recursos para a saúde, para educação, segurança, infraestrutura, habitação e muitas outras áreas. No esporte, vem trabalhando para a implantação de programas de lazer para crianças, adolescentes e idosos do município e ainda contribui para a instalação de academia ao ar livre e a construção de um campo de bocha, uma antiga reivindicação da comunidade local. Vamos continuar trabalhando por Miro Estrela e pela região. Miro Estrela e por Miro Estrela